Música Nossa, eu não tô conseguindo me concentrar pra esse trabalho Ah, eu também não Gente, vocês não tem noção, eu tô morrendo de fome Mata a broca! Aqui a gente mata quem tá te matando Música Venha conhecer a reinauguração da Livraria da Esquina Com novos livros de todos os gêneros, estrangeiros, infantos e juvenis E com novos espaços e lazeres É um ambiente bem legal, você pode trazer toda a sua família Tem cafeteria, ambiente para as crianças Assim você terá uma leitura bem agradável Livraria da Esquina Venha conferir! Música 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 Música